Amigos, plantadores de árvores, olha só essa magnífica muda frutífera que eu vou fazer o plantio agora no sítio recanto das águas, é uma fruta asiática do sul da Ásia, mas já está espalhado por todo o nosso país, é o mangostão, um mangostão falso, ele é bem semelhante ao verdadeiro, mas dá uma fruta amarela muito saborosa, um pouco ácido, mas gostosa para suco. Quando eu sou plantador de árvores não faço muita questão, a diferença é se é falso ou se é verdadeiro, mas essa é uma considerada verdadeira, ela é bastante semelhante, e o objetivo maior é plantar uma árvore, e frutífera, lógico, é melhor ainda. Vamos fazer o plantio agora aqui no sítio recanto das águas, já preparei o terreno, como eu disse, ele é do sul da Ásia, mas que se ramificou no país, no norte até São Paulo, Espírito Santo, já tem plantação de mangostão. Vamos filmar ela no solo, bastante. É uma árvore de aproximadamente 10, 12 metros de altura, vai levar uns 4, 5 anos para dar fruto, mas na verdade é uma belíssima árvore. O importante é que é uma belíssima árvore, além de dar o fruto, o mangostão. Vamos terminar aqui, aguando, como eu sempre digo, plantear a natureza agradece, não corte árvore, o planeta te aplaude. Vamos aguardar bastante. Agora é cuidar dela, como se cuida de um filho da gente, para ver seu crescimento. Obrigado. Obrigado. Obrigado.